Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Barão do Sul Geral, feriadão E nós estamos ao vivo Aço aqui com o BG A partir de agora, Jectron, Mucuri, Vale do Aço E Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim Na medida do possível, né? É, temos aqui a assinatura da TV Leste A pioneira, vem, 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 vem Balanço Geral Com Nicomédia Felício Eu aqui, você aí Não me abandone A parceria que deu certo, vem comigo Quinta-feira Feriado nesse Brasil, Varalil 2 de novembro de 2023 É um feriado Você gosta deste feriado, Lamoneiro? Você gosta, né? Eu também não gosto desse feriado Esse feriado eu não gosto Feriado de finados É um feriado que mexe com a gente Feriado de memorial De resgate De lembranças Algumas boas Outras não tão boas A pessoa começa a lembrar da morte Começa a relembrar Algumas mortes que se passaram por tragédia Eu sei que é um feriado Respeitoso Mas ele é bem doloroso, né? As pessoas Ficam Revivendo o luto Enfim A gente tem que respirar fundo, né? E o BG já está no ar firme e forte aqui Com imagens ao vivo da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros JK JK 1 E JK 2 Sem também imagens ao vivo Nas lentes dele, dele, dele Hoje eu vou caprichar Flávio Mota Belo Ele vai me dar uma carona depois pra ir embora, né? É O melhor cinegrafista que tem aqui na TV Leste É a imagem dele lá A imagem dele não treme não Olha lá, ó Vai me dar uma carona pra ir pra casa Alô, Flavinho Olha que imagem top que o Flavinho fez, gente A Lagoa do Castanheiro, não é? Não é? Hã? Aí, ele deu na pampa à direita Ah, meu diretor É, o diretor Eu fui buscar Fui buscar o diretor hoje O diretor que foi me buscar hoje lá em casa, né? Eu não Tô até bem que eu busquei A turma tá fazendo piquenique Nós também fizemos um bruto aqui, né? Graças a Deus O apresentador fez um piquenique com a equipe aqui Se tem duas pessoas que eu amo na TV Leste É esse que tá na câmera aí Flávio Motabelo Monstro Esse é monstro E o outro que tá me dirigindo aqui Falando no meu ouvido Felipe Bebiano Pensa As duas pessoas que eu mais amo aqui dentro O Bebiano me buscou hoje, né? De carona E o Flavinho vai me levar Hoje Eu amo os dois Amanhã Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Ô Viva a natureza Aí mora, meu amigo Rafael Augusto Alô, Rafinha Mora também o Isaac A José Artone A turma da lancheiro Traz a lancheiro pra anunciar Aqui, Isaac Temperatura pode chegar a 31 graus Umidade relativa do ar varia entre 34 e 80% Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó